A maioria das tuas músicas fala de mulheres enganadoras, de amores fracassados, de traições. Por que isso, hein? Porque eu guardei aquele recalque de um amor que eu tive quando garoto e gostei muito até a me casar. As pessoas ficam encantadas com o Lupicínio. As músicas do Lupicínio Rodrigues são músicas que têm letras curtas e que contam verdadeiras histórias de amor. A coragem do Lupicínio de falar, de tocar na ferida, de usar palavras bregas. O Lupicínio era muito brega, né? E qual é o motivo disso? É a cornitude. Esse samba também é seu? Um dia nós ganhávamos vendendo samba, né? Fazia samba e vendia. Eu não lembrava mais daquele samba. Eu assisti um filme americano, um musical, e ele, para aí, mas isso aí tá parecendo se acaso você chegasse no Lupicínio, né? Eles confirmaram, era mesmo uma versão instrumental. Ele se dedicou a essa espécie de blues brasileira, que foi o samba-canção. São as duas grandes matrizes da canção do Lupicínio, né? O samba carioca e o tango argentino. O modo de cantar da Gal, do Caetana. Tinha curiosidade em relação a nós todos. Vingança era a música que todo mundo cantava. Essa moça que fez vingança, depois não dava feito louco atrás de mim, andava tudo quanto era batuque, botava feitiço. Mas pensei que lá pelo som não tivesse essas coisas. Lupicínio ataca de mãos nuas com todos os clichês da nossa língua. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Eu sou o autor do hino do Grêmio. Aliás, eu fui o primeiro sócio de cor aceita no Grêmio, que o Grêmio não aceitava, morato nem preto. Quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. Saudade. Essas músicas são as músicas que eternamente vai ter público. A gente encontra tudo na música brasileira. Todas as respostas. Adormecer Para que eu viva em paz.